Olá, boa noite. A gente abre essa edição de sexta-feira com uma reportagem especial. O reencontro de três irmãs que não se viam há mais de 30 anos. Fernanda Pena conta pra gente essa história. Maria, a mais velha de quatro irmãos, era só ansiedade. Valdinei, a caçula, não continha as lágrimas. Se ela casou, tem filho. Ser feliz, né? Nas mãos, a única lembrança que elas tinham da irmã do meio. Uma foto tirada pouco tempo antes de Ildeir, hoje com 54 anos, se mudar com a patroa para Pirapora, no norte de Minas, e nunca mais dar notícias. Foram quase 30 anos sem nenhuma carta, nenhum telefonema. Falou assim, ó, nós vamos mudar pra Pirapora, aí eu vou escrever pra você. Eu falei, tudo bem, porque eu tava morando no meu local, né? Aí ela pegou, eu fiquei esperando ela escrever pra mim. Tantos anos depois, o reencontro. Pai, Senhor, não se usa a pessoa, meu pai. Foram vários minutos de abraços apertados e muitas lágrimas. Foram três anos de investigações, desde que Maria procurou a polícia civil com o nome completo e uma foto da irmã, até que Ildeir foi encontrada. Um investigador aqui da capital é que localizou a doméstica, que ainda está vivendo em Pirapora, e com a ajuda da polícia de lá, a trouxe de volta pra rever a família. Nós chegamos aí à residência dela pra confirmar se era realmente a mesma pessoa. A hora que chegamos lá, ela ficou bastante assustada, não queria abrir a porta, se esconder. Agora, a promessa das irmãs é de nunca mais se perderem de vista. Eu posso chegar a Natal e eu posso agradecer a Deus por essa família. Com certeza. Com certeza.